Que a gente fica contente, que essas pessoas que estão tão doentes desse jeito e não tem cura, não tem remédio para aquilo lá, e assistiu o vídeo da gente e estão se sentindo bem, você nem quer saber como a gente fica. A gente fica cheio de alegria. E essas pessoas que vinham aqui agora, dão uma acalmada, vêm aqui chorando, chorando, porque a mãe, o pai, os filhos, ou seja lá quem for, já estavam melhorando, já estavam quase sã de assistir os nossos vídeos. Então a gente não vai ficar contente com uma coisa dessa? Posso te falar outra coisa? Isso daí não vai parar aí, não. Isso não vai parar aí, tem mais coisa. Vai acontecer muito mais coisa. Não, não, não. Eu tenho certeza ainda, eu estou falando para vocês aqui, que ainda vai vir uma pessoa, um deputado, um senador, ou seja, vice-governador, ou seja, até o governador, de vir chamar eu aqui para ir lá com isso.